Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus e Senador Camará, Ministério de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstina e Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos na lição de número 12, estamos terminando já o trimestre, mas mesmo assim a gente está aqui firme e forte e eu tenho também gostar bastante dessa aula, a gente não pode deixar terminar o trimestre assim, é uma lição também que é muito importante, que é a lição de número 12, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Nesse aula de hoje a gente vai bater aqui um papo, vai conversar, eu espero que você esteja aqui com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações assim, sempre que tiver coisa nova, você vai ser avisado, compartilha esse vídeo aí bastante, porque tem muito conhecimento legal, porque tem muito conhecimento aí para a gente e que você precisa ficar por dentro e a gente vai crescer muito. Me ajude a levar a boa semente, tá bom? Roda a vinheta! Bom, já voltamos, a lição hoje é a lição 12, vamos falar sobre o relacionamento conjugal entre o marido e a esposa de uma forma bem interessante, falar sobre o corpo, sobre a alma e espírito, essa é a forma que nós vamos abordar esse relacionamento conjugal. Se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro do canal e sendo membro você vai ter vídeos exclusivos, o vídeo que está aqui embaixo, você cancela quando quiser e você também pode ter o seu nome lá atrás no final, como muito obrigado. Você também pode ser apoiador do canal, nesse caso você vai ter material exclusivo, plano de aula, conteúdo mais aprofundado, tudo isso você recebe pelo seu e-mail na sexta-feira de cada semana, eu mando quatro conteúdos então por semana para cada pessoa que nos ajuda, com valor muito pequeno, mas para nós é muito importante, o link está aqui embaixo, você também tem o seu nome lá atrás como sinal de muito obrigado. Lembrando que membros tem 20% de desconto, às vezes dependendo da promoção, até 30% de desconto nos cursos da Hotmart. Todos aqui tem material gratuito também, porque vai que você não pode apoiar, não tem problema, aqui o canal é nosso, material, conteúdo, plano de aula, slide, tudo que a gente produz pela equipe Boa Semente, você vai encontrar aqui também, no telefone 96517 2154, tem um linkzinho, é só você clicar e você vai entrar na comunidade Boa Semente, ali você vai encontrar vários grupos de EBD, mas principalmente que você precisa estar mesmo, não nesses todos os grupos, são mais de 10 grupos que nós estamos ali, mas o conteúdo geralmente é o mesmo conteúdo, então você só precisa estar no grupo avisos, onde eu posto e a equipe Boa Semente posta, os conteúdos toda semana, são gratuitos e você usa como você quiser, tá bom? Pense também se você quiser fazer os nossos cursos, os cursos EAD que eu tenho, o curso de liderança, o curso de gestão, o curso de capelania, o curso de obreiros aprovados, tudo isso aqui é pensando em você, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, e também eu quero falar para você que gostaria de estar com a gente aí nos ajudando também, que tem cursos também pela Hotmart, aí no caso são cursos para professores e curso para superintendente de EBD, tá bom? E de escatologia, é muito bom você estar com a gente, saber, entender de tudo o que está acontecendo. Bom, vamos lá então ao nosso, a nossa aula de hoje. Lição de número 12, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Texto áureo, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Vídeos 2, 24. Verdade aplicada, uma só carne passou a vigorar porque Deus viu que não era bom que o homem esteja, estivesse só, pois não havia quem lhe correspondesse. Objetivos da lição, mostrar que a união precisa ser firmada no corpo, ressaltar que a união precisa ser conectada na alma e explicar que a união precisa ser vinculada no espírito. Mateus 19, 5 e 6. E disse, portanto, deixará o pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Assim não serão mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus a juntou não separe o homem. 1 Coríntios 7, 5. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicades a oração. E depois disso, a juntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Os hinos são 5, 362 e 396. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença estamos agora, te agradecendo, Pai querido, por este momento tão especial que estamos na Tua presença, aprendendo, Senhor, a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, uma aula abençoada. Usa-nos, Senhor, de forma tremenda e maravilhosa. Fale conosco, Senhor, nos abençoe. Seja conosco e com os professores de EBD, que se dedicam toda semana a me levar a Tua Palavra, Senhor. Nos dê, ó Deus, momentos abençoados, Senhor, e que nós possamos ser canal de bênção para a nossa classe, para a nossa igreja, para aquele que nos ouve. Ao que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na lição de hoje, nós vamos fazer algo bem diferente, né? A gente já viu essa lição. Na verdade, eu não estou aqui para ficar também, né? Nem você, acho que nós não estamos aqui para ficar enchendo linguiça e tal. E eu sei que é cansativo você estar 12 lições falando o mesmo tema. Nós estamos há 13 lições falando o mesmo tema. De maneira ou de outra, esse relacionamento conjugal, a gente já viu isso lá atrás, né? Lição 4, vida conjugal, espelho do relacionamento com Cristo. Não, mas isso não quer dizer que a lição não seja importante, que ela não seja boa, que a gente não possa trabalhar com ela. Não, pelo contrário, ela é boa, a gente pode trabalhar. Só que a gente tem que criar outros meios para isso. Então, na lição de hoje, né? Eu não vou ficar também lendo, porque a gente já leu bastante. Acho que você também nem precisa mais ler a revista na sua classe. Mas a gente vai conversar mesmo, tópico por tópico. Eu vou mostrar para vocês quais são os temas que eu acho mais importantes de você abordar e como você fazer essa abordagem, tá bom? Bom, essa lição eu acho que é a melhor lição que foi preparada, ela é bem encaixada, né? Ela tem o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3 e eles são conectados. No primeiro tópico, ele fala sobre a união precisa estar no corpo. Então, fica bem claro isso, né? Bem didático, uma forma bem didática de trabalhar. Você sabe que no primeiro tópico tem o corpo. No segundo tópico, ele fala da alma, a união precisa estar na alma. E no terceiro tópico, o espírito. Então, corpo, alma e espírito. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Perceba como é que está bem conectado, está bem elencado, né? Está bem ajustado. Acho que é muito legal, muito mais dinâmico e muito mais pedagógico. Porque dá ao aluno o sentido dele poder entender em cadeias, né? Os temas estão encadeados. Corpo, alma e espírito. Sabendo que essa ideia de corpo, alma e espírito é uma doutrina cristã, né? A chamada tricotomia. A ideia de que nós, o conceito de que nós, os seres humanos, são divididos em corpo, alma e espírito. Ok? Então, fica muito mais prático. Eu queria que toda revista tivesse sido trabalhada assim, mas não foi. Nós vimos que, às vezes, dois tópicos eram uma coisa, terceiro tópico era outro. Não há aqui uma crítica, não é uma crítica. É uma constatação mesmo e eu entendo por que deve ser assim. Porque não é fácil produzir 13 conteúdos e tal. É muito complicado. Então, é interessante você poder mostrar isso para a classe e fica muito mais fácil a gente trabalhar. Observe como é que eu vou trabalhar aqui e fica muito mais dinâmico e não vai ficar cansativo. Vamos retomar, então, esse conceito que é a tricotomia. Que é a ideia de que existe corpo, alma e espírito. É claro que, hoje em dia, na teologia, já está sendo até mesmo criticado. Alguns acreditam que não exista essa diferença. Tudo está muito conectado. Por exemplo, alma e espírito, elas são muito... Como uma parte chamada de parte imaterial do corpo, que é da nossa vida, da nossa existência. Do corpo não, da nossa existência. Então, não tem um corpo físico. Então, elas são espirituais. Tanto a alma e o espírito são espirituais. Nós não podemos tocar, não podemos sentir. Então, muitos discutem que o ser humano se divide em duas partes. Essa parte material e a parte imaterial, o espiritual. Mas nós, aqui na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, já há muito tempo ensinamos dessa forma espiritual, meio corpo. Também não tem nada de errado nesse conceito. Fica até mais fácil, didático, da gente entender, da gente aprender. Mas, muito bem, quando a gente vai para... Continua desenvolvendo isso, a gente vai falar sobre essa união, a criação do homem lá em Gênesis, no capítulo 2. A partir do capítulo 2, quando Deus faz o homem do pó da terra. Esse pó da terra aí, esse corpo, é a parte material. Ela vem do barro. Ela vem do pó. Isso mostra que o homem, ele é composto na sua essência, na sua parte material, dessa questão aí do mineral. Inclusive, quando se decompõe o corpo, ele se retorna para a questão mineral. Ele volta de novo a ser pó. Então, 70% do nosso corpo é mineral. São sais minerais. São produtos, são orgânicos. São produtos, são elementos que você encontra na terra, que você encontra no barro. O restante também é a água, também. Então, essa parte física, essa parte que se decompõe, é a parte também inanimada. Deus fez o homem assim. E aí, viu que o homem, a sua imagem, a semelhança, mas faltava nele ainda fôlego de vida. E o ruá entrou sobre ele, foi soprado em suas narinas o fôlego de vida, que é chamado no hebraico de ruá, esse fôlego, esse espírito. E aí, a partir daí, ele passou a ser alma vivente. O homem passou a ter vida. Muito bem. Nesse momento, ele passa a ter espírito. Tem o corpo, passa a ter o espírito e a alma. O corpo é a parte inanimada, como eu disse, que o apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios. O corpo não peca, o corpo não erra. O corpo não tem vontade, não tem desejo. O corpo é simplesmente o veículo pelo qual a alma se conecta ao mundo. O corpo é o veículo pelo qual a alma se conecta com o mundo. E o que é a alma? A alma é a parte imaterial do ser, é ligada às emoções, ligada às emoções, ligada ao sentimento. Então, estar alegre, estar feliz, estar triste, estar deprimido, estar contente, estar conectado, extremamente efusivo. Tudo isso está ligado à questão da alma, que o apóstolo, que no grego, vai ser psiquê. O apóstolo Paulo vai trabalhar com esse conceito de psiquê, do pensamento. Então, essa psiquê, essa consciência, essa alma, ela precisa se expressar no mundo, mas ela precisa do corpo. Porque não há nada que possa se expressar no mundo material sem que haja uma conexão. Conexão, nós estamos falando de mortais, de seres mortais, seres físicos, não seres espirituais. Precisam desse corpo para se conectar com o mundo. Então, eu estou aqui, mas a minha alma está falando através do meu corpo. É com ela que eu percebo o mundo. É por ela que eu vejo. É por ela que eu ouço. É por ela que eu sinto. Eu sinto gosto. Eu me expresso também às minhas emoções, às minhas vontades, através da minha alma. E a terceira parte é o espírito. E é o espírito que é através do espírito que eu me conecto com Deus. Eu me conecto com o mundo espiritual. A alma não está conectada ao mundo espiritual. Apesar de ser algo imaterial dentro do nosso corpo, ela não tem nenhum interesse com as coisas espirituais. E quando eu digo coisas espirituais, estou dizendo as coisas de Deus, no caso. As coisas de Deus, as coisas mais elevadas. A alma não tem nenhum tipo de compromisso com isso. Ela não se interessa por isso. Ela se interessa, sobretudo, com as coisas ligadas ao homem, ligado à terra, ao mundo. Ela pode ser representada, então, como uma seta para baixo. Uma seta para baixo. O corpo seria uma seta transversal. Ele não é nem para cima, nem para baixo. Ele é inerte. Ele é estático. A alma é para baixo e o espírito é para cima. Ou seja, ele está sempre buscando as coisas espirituais. E quando eu digo coisas espirituais, ele não está só pensando nas coisas espirituais de Deus, mas tudo que for espiritual. Então, o mundo espiritual, o mundo dos seres espirituais, sejam anjos ou demônios, potestades, seja o que for, o espírito está sempre buscando essa conexão. É através do espírito que o espírito de Deus se conecta com o homem. E aí, também, não é só o espírito de Deus, mas os espíritos que existem podem se conectar com o homem, com o corpo do homem, através do espírito. Por isso que é importante. Todo homem, também, é dotado de espírito. Portanto, todo homem é capaz de se conectar com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos alimentar o espírito ou viver em espírito. Porque, vivendo em espírito, nós estaremos conectados com Deus. Mas, se nós não estivermos com o nosso espírito forte, preparado, alimentado, a nossa alma estará. Só que a nossa alma não tem nenhuma conexão com esse desejo, não tem desejo espiritual. Ela só está pensando nas coisas terrenas. E, ao buscar as coisas terrenas, ela acaba se deixando envolver pelo mundo, pelas suas artimanhas e pecando através do corpo. Ok? Então, é isso que é a chamada tricotomia. Na lição de hoje, o autor diz para a gente, a revista diz para a gente, que nós precisamos ter três tipos, existem três tipos de união conjugal. Quando Deus criou ali, quando Deus falou para o homem, Gênesis 2, 24, deixará o varão seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, nós temos três tipos de união aqui. O primeiro tipo de união é a união no corpo, o segundo tipo é a união espiritual, na alma, e o terceiro é a união no espírito. Muito bem. A primeira união é a união no corpo, ou seja, então, aqui está ligada ao corpo, à nossa carne, por onde a alma se manifesta, o sentido, o tato, o físico, o corpo, precisam estar ligados. Vamos lá, então. Dito isso, depois dessa introdução, fica muito fácil a gente entender. Um, a união precisa estar no corpo, a unidade física, corpo, a unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. Então, só entendendo aqui, o corpo, na verdade, é a alma que se expressa através dele, mas sem esse corpo, não há um contato físico entre um homem e uma mulher. Então, o corpo é o invólucro dessa alma que busca esse contato. E ao buscar esse contato, busca isso por prazer. Isso é normal, isso não é pecado. A sensualidade, ou a sexualidade, aliás, a sensualidade, a sexualidade, ela não é pecado. Então, todo homem, ele tem o desejo sexual, e a mulher tem o desejo sexual. E isso é para quê? Tanto para o benefício do próprio homem, e é interessante aqui você perceber que não é só para a geração de uma nova vida, não é a perpetuação da raça humana. Porque, hoje em dia, você não depende necessariamente disso para perpetuar. Nós somos oito milhões de habitantes no planeta Terra. Então, o ser humano, ele sempre existirá, tomara que não venha uma nova praga por aí, mas ele sempre estará aí sobre a Terra, até que Deus não queira mais. Naquele tempo, era necessariamente uma questão de procriação. Mas também, a ciência vai evoluindo, vai descobrindo que não, não só isso, porque o sexo, ele traz vários benefícios. O sexo, ele traz benefício para o corpo, o sexo produz a endorfina, que é necessária, para o neurotransmissor necessário, que faz, que nos dá essa sensação de ansiedade, de alegria, de calma. Então, o sexo é importante. O sexo produz várias reações químicas no nosso corpo, que faz bem ao homem, que aumenta a imunidade. Então, é bom amar, amar, fazer sexo, tudo isso é bom, não é pecado. Nada disso está sendo discutido nesse momento aqui. O corpo é o veículo para que isso aconteça. 1.1, precisam estar conectados no corpo. Então, o corpo é a sede da alma e do espírito, ou seja, é ele que é esse invólucro, essa caixa. O corpo entra em contato no âmbito físico, a união do corpo é entrega física de uma forma responsável, ou seja, dentro de um casamento, dentro de algo que foi estabelecido pela sociedade perante Deus. Então, ali temos o sexo, e agora casados, ambos pertencem ao outro. Já falamos bastante sobre isso, o corpo do homem não pertence à mulher, a mulher não pertence à mulher, enfim, nós já discutimos isso. Aí, nesse casamento, então, o sexo é importante, não é um elemento de barganha, e vem vários elementos aqui que a gente não precisa mais discutir, porque a gente já falou muito sobre isso. 1.2, fatores que influenciam uma só carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, diálogo. Então, é o entendimento que esses dois corpos agora são um, é uma fusão agora do meu corpo e do corpo de uma mulher, e eles são fundidos, eles são conectados quando? Através da união sexual. Por isso que a união sexual é fundamental no casamento, perante a lei, por exemplo, não existe a consumação do casamento se dá através do sexo, ou seja, da união carnal. Então, uma união carnal é algo necessário ao sexo. A união carnal é algo necessário ao casamento. Sem ele, não há casamento. Muita gente abre mão disso, muita gente abre mão, discute que não é necessário, que não precisa, que não tenha esse relacionamento, mas se não tem esse relacionamento, não é um casal, nesse parâmetro bíblico. São amigos, amigos não fazem sexo. Hoje as coisas estão mudadas, amigos fazem sexo e casados não fazem sexo. Olha que coisa interessante, paradoxo que nós estamos vivendo. Amigos, saem com amigos e fazem sexo. E casados que casam, que estão 5, 10, 15, é mais depois de tantos anos de casados, meu irmão acaba não fazendo mais sexo. Então, que era aquela ideia do jovem, de que ia casar e fazer sexo todo dia, depois ele descobre que não é bem assim que as coisas funcionam. Bom, enfim, é o sexo que é fundamental. Então, sem sexo não há casamento. Então, ele é necessário. O sexo, aí você pode pensar assim, bom, mas o sexo hoje, ele não é só o que a gente imagina daquela união sexual, como a gente, aquele famoso papai e mamãe, que a gente aprendia lá tempos atrás. Eu sou da época que tinha que furar o lençol, não podia ver o corpo da esposa, enfim, quanta coisa que errada que a gente tinha naquela época. Mas graças a Deus fomos estudando, fomos melhorando, a sociedade foi evoluindo. Mas hoje, por exemplo, o casal de 70, 80 anos, talvez não tenha o mesmo pique, ou mesmo o relacionamento sexual. Você vai falar assim, ah, mas eles não fazem mais sexo. Bom, o sexo não é necessariamente a penetração. O sexo é tudo que envolve ali, aquele momento, o amor que está ali, os corpos unidos, juntos, abraçados, carinho, tudo isso também é visto como a qualidade do bom sexo. O sexo não é a penetração. Muitos homens acham que é só através da penetração, que é o sexo. Então, há muitas mulheres que não sentem o orgasmo através somente da penetração. Então, o sexo não é só isso. O sexo é preliminar, o sexo é o ato em si, e o sexo é também a parte depois. O sexo divide em três partes. Isso é um bom sexo, um sexo bem trabalhado, um sexo que está feito ali com amor, com carinho, com cuidado. Ele não é feito de qualquer maneira. Então, tudo isso é sexo. Então, de maneiras que um casal com 80 anos, ele pode ainda ter a sua união sexual ainda, porque a gente entende que o sexo não é só a questão necessária da penetração. Olha que coisa interessante, mas é a necessidade dos corpos estarem juntos, dormirem juntos, porque você, por exemplo, libera a oxitocina, a oxitocina é chamada do hormônio do amor, porque ela traz a saciedade, ela traz a calma, a paz, e ela é transmitida através, por exemplo, ela é transmitida, não, ela é produzida através do abraço. O abraço produz a oxitocina. Quando você abraça alguém, você libera a oxitocina para o seu cérebro, que traz a saciedade, o bem-estar. E esse hormônio, chamado de hormônio do amor, é fundamental para aumentar a nossa imunidade. Por isso, alguns cientistas já até mostraram, que você teve que dar vários abraços durante o dia, para aumentar o nível de oxitocina. A oxitocina também pode ser produzida, transmitida, nesse caso, através do leite materno. Daí a necessidade da mãe amamentar o filho, porque através do leite, ela libera a oxitocina. A oxitocina, ela é muito fugaz, ela não dura muito tempo, então, ela deve ser consumida rápido, não é algo que você possa estocar, que você possa guardar. Deus fez tudo certinho, que é para o homem sempre produzir, para o ser humano sempre produzir isso. Então, ela libera isso no leite, e é a oxitocina que dá a ligação, entre mãe e filho, filhos. Por quê? Porque através da oxitocina, através do leite materno, existe essa conexão, essa conexão de corpo mesmo, de algumas coisas que acontecem no cérebro, que são liberados a partir daquele momento, e que liga aquela mulher àquela criança. Vendo como é que é importante? Então, a união do corpo é necessária. Não são os seres humanos que liberam oxitocina, os animais também têm oxitocina, liberam oxitocina, e se você quiser ver um animal liberando oxitocina, não é só você ver quando você chega em casa, seu pet te recebendo, aquilo ali são níveis muito grandes de oxitocina, que ele está liberando, quando vê a figura do seu dono, ou ouve a sua voz, o seu chamado, ali ele está liberando também a oxitocina. Ela é a hormônio fundamental. Então, daí, essa questão do amor é muito interessante, o amor dessa união conjugal. E o casal, quando ele está nesse top de se separar, de não tocar mais, de não dar mais de mão dada, de não se abraçar mais, de não sentar numa praça para conversar, não sair para tomar um refresco, um guaraná, um açaí, uma acerola, uma granola, aí já era. Então, você vai se afastando cada vez mais, você vai liberando menos oxitocina, vai vendo menos conexões no seu cérebro, quando você se abraça com aquela pessoa, que você está sempre liberando ali, criando sinapses na sua mente, dizendo que aquela é importante, você se sente aceito, você aceita, você recebe carinho, isso é muito bom, é fantástico. Mas quando isso não acontece, seus corpos começam a se distanciar, você começa a criar uma certa proteção, uma resistência, daqui a pouco você está como se fossem dois estranhos dentro de casa. Por isso, a união no corpo é fundamental. 1.3 A unir seu corpo, cônjuge de um individualismo eliminado, a individualidade permanece. Aqui, a gente já discutiu, mas eu vou retomar aqui, a diferença que você vai trabalhar da individualidade e individualismo. Individualismo é quando você quer fazer as coisas sozinho, você quer fazer do seu jeito, você acha que vai comprar uma casa, você não pergunta, você vai mudar de emprego, mas você não consulta, você é individualista, você acha que a família depende de você, você vai liderar a família sozinho, é individualista. mas não é essa a ideia, isso no casamento tem que ser botado de lado, porque agora não é mais o meu corpo, mas o meu corpo pertence à minha esposa, a minha esposa pertence ao meu, e nós formamos um só, assim como Cristo e a igreja que se conectam com um corpo só. Então, logo não existe mais esse individualismo, eu que faço, eu que sou, eu que sei, eu que vou liderar, ou você que tem que fazer, você que tem, não, individualismo não pode ser usado, mas a individualidade permanece, ou seja, apesar de serem, desse top, seriam só, as individualidades se mantêm, ou seja, o homem não se anula ao se casar, a mulher não se anula ao se casar, o grande problema do casamento é quando isso acontece, por exemplo, a mulher se anula, ela, por exemplo, deixa de trabalhar para viver em função do marido, para viver em função do filho, ela não quer ter uma carreira, ela não tem ambição em crescer, ela não tem ambição de progredir, não que ela seja obrigada a trabalhar, não, ela não é obrigada a trabalhar, nós já vimos isso, a mulher não é obrigada, a mulher tem que estar onde ela quiser, se ela quiser ser dona de casa que seja, se ela quiser trabalhar fora que trabalhe, mas ser dona de casa não impede que ela estude, que ela faça, que ela cresça enquanto pessoa, que ela faça a sua faculdade, que ela progrida, porque quando ela faz isso, ela cresce, quando ela cresce, a família também, muitas mulheres, às vezes, se anulam em prova de um homem, a sucesso de um homem, elas estão atrás de um homem, no sentido de ficar ali, nos bastidores, apenas ajudando, mas ela não aparece, ou ele não deixa ela aparecer, ou ela principalmente, acha que amar é se eliminar, e não é, ela mantém a sua individualidade, então ela é quem ela é, ela sente o que ela sente, ela pensa como ela pensa, e não como o marido pensa, e é isso que é o bonito da relação, da mesma forma, está gostando, deixa o like, dá o glória, se surpreendeu, a lição antes se surpreendeu, você falou assim, é a mesma coisa, mais uma vez, não é nada, nunca é a mesma coisa, aqui no canal Boa Sementes, a gente sempre dá um jeitinho, da gente conseguir, extrair, leite de pedra aqui, e prosseguir, da mesma forma, o homem também, não se pode se anular, não pode ser individualista, mas também não pode ser, uma pessoa anulada, nunca na relação, deixar de falar com os amigos, por causa da esposa, deixar de, em determinados lugares, por causa da mulher, deixar de fazer, determinadas coisas, de ser quem ele é, para o entorno do casamento, não, esse que é o barato, o homem é quem ele é, a mulher é quem ela é, mas os dois abrem mão, de certas coisas, para poder se casar, se casam, mas mantém a sua, a sua, o seu individualidade, isso é muito bonito, às vezes a gente acha que, quando se casa, acaba essa questão da individualidade, porque são só, não, o marido precisa do seu espaço, precisa do seu lugar, precisa do seu tempo, de estar sozinho, de estar com ele mesmo, e a esposa precisa também do seu espaço, do seu espaço, não existe esse negócio de, não, o que você está pensando, mulher tem muito isso, o que você está pensando agora, fala para mim o que você está pensando, o homem não está pensando nada, o homem não pensa em nada, às vezes, geralmente, quando, ele não fica pensando em nada, o homem está sempre pensando, na dele de boa, e a mulher está perguntando, o que ele está pensando, gente, ele está só ali, pensando nada, que o homem não pensa mesmo, então, ele está ali, mas tem o espaço dele, o momento dele, para estar ali, curtindo nada, dentro da cabeça dele, da mesma forma, a mulher também, quando ela está nos dias dela, que o homem também pergunta, o que você está pensando, e ela, nada, você já sabe que ela está naqueles dias, está de TPM, tudo bem, ela tem que estar os dias dela mesmo, e o homem tem que respeitar isso, isso é respeitar o espaço do outro, isso é muito legal, é muito bonito, os dois oram juntos, mas tem que ter um momento, que os dois oram separados, porque, a necessidade deles, são diferentes, então, tem um lugar, que você gosta de orar, tem um lugar, que ela gosta de orar, tem um momento, que você gosta de orar, tem um momento, que ele gosta de orar, não, a gente casou, agora a gente tem que orar junto, a gente tem que ir para a igreja junto, a gente tem que dobrar a cama, daqui no joelho, antes de dormir, nós dois juntos, não, você tem que, aí não dá, ninguém aguenta isso, tem que ter o seu espaço, o marido se converteu, agora você está no pé dele, agarrado ali, não deixa ele ir para a igreja sozinho, não deixa ele participar do grupo de homens, tem que ficar ali agarrado contigo, aí não dá, não dá, então tem que ter o seu espaço, a individualidade, então é isso que eu quero dizer, sobre isso, tem que ter o seu espaço, deixe o seu espaço, quem ama liberta, quem ama deixa tranquilo, não suspeita mal, porque você confia, porque você ama, agora, isso quer dizer, que eu mantenho quem eu sou, que minha esposa mantém, o que ela é, agora claro, segredos, segredos, não vão existir, já o segredo, é uma outra questão, não, não tem segredo, e que minha esposa não possa saber, não tem segredo que minha esposa tenha, que eu não possa saber, meu celular é compartilhado, minha rede social é compartilhada, é isso que eu estou dizendo, mas eu mantenho a minha individualidade, tenho meus amigos, faço as minhas coisas na internet, mas ela vê, mas ela sabe, é a mesma forma ela, não há segredo entre nós, isso que é o relacionamento conjugal, ele deve funcionar dessa forma, dois, a união precisa estar na alma, aqui no tópico dois, ele vai falar da alma, que é essa parte das emoções, 2.1, precisam estar conectados, a alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo, é a parte imaterial do ser, então as características emocionais, começam a ficar parecidas, se um se estristece, o outro também não tem alegria, quando um está feliz, a felicidade alcança o outro, seguem rigorosamente, que está escrito alegraves e tal, bom, e aqui você é interessante, que é o momento, que essa alma se conecta, é interessante, porque essas almas se conectam, quando a gente se casa, a gente se pega falando, igual ao cônjuge, ou então, eu observo muito isso na igreja, tem um casal, e você olha o casal, às vezes você troca até o nome, porque eles estão de tanto tempo juntos, eles começam a falar as mesmas coisas, ter o mesmo trejeito, ter as mesmas manias, você tem tantos anos de casado, às vezes tem a mesma mania, que você adquiriu, com quem? Adquiriu com o seu marido, com a sua esposa, então é muito interessante, significa que as almas estão conectadas, 2.2, a consciência de não trocar, o casamento por nada, e aí vem a questão da alma, a questão do pensamento, e aí no caso, você não pode trocar isso, se tiver que escolher, entre o casamento e a faculdade, escolha o casamento, se estiver que escolher, entre o casamento e as diversões, escolha o casamento, se tiver que escolher, entre o casamento e o emprego, escolha o casamento, ou seja, o casamento vem em primeiro lugar, a faculdade pode vir depois, o emprego pode vir depois, o trabalho pode vir depois, tudo pode vir depois, mas a união conjugal, você encontrar a pessoa amada, invista nisso, porque é muito importante. 2.3, o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Aqui eu digo o seguinte, sempre existe uma chance para você recomeçar o seu casamento, para você lidar com o seu casamento, com a sua esposa. O importante é bonito, é você recomeçar, é você continuar, é você lidar, você avançar. Não usar o divórcio como uma saída, mas como uma porta de fuga, uma fuga que não tem mais jeito, está se agredindo, está querendo, opa, aí não tem mais respeito. E aí há o caminho da separação. Mas antes disso, tente mudar, é sempre possível, abra mão de certas coisas. Como eu disse, muitos casamentos acabaram hoje olhando para trás, ver justamente naquela parte da imaturidade, não tinha maturidade para lidar com ciúme, não tinha maturidade para lidar com o negócio dos corpos, não tinha maturidade para lidar com a individualidade, individualismo, não tinha maturidade para lidar com a questão financeira e econômica. Então acabaram separando, mas hoje, talvez depois de 5, 6 anos separados, há talvez até mesmo em outro relacionamento, olhando para trás, você pode ver que você poderia ter ficado casado, poderia ter ficado casado. Faltou um pouquinho de maturidade, faltou um pouquinho de persistência, faltou um pouquinho de alguém para orientar, dos pais para forçar um pouco aquela base, não, fica lá e tal, aguenta firme, é assim mesmo. Depois, os primeiros anos são turbulentos, não é nada fácil, mas vai melhorar. Faltou, e hoje você está no segundo relacionamento, está pensando assim, ah, se eu ainda bem que eu mudei, porque se fosse antes já tinha terminado esse relacionamento. E é por isso que tem gente que está no terceiro, no quarto casamento, porque simplesmente vai jogando as coisas fora, não vai investindo o seu tempo, não vai angariando o que é mais importante, que é o tesouro para a sua vida. Porque a mocidade vai passar, a brilho vai passar, a saúde vai acabar, e vai ter um momento que você vai precisar de ter alguém, e você vai olhar para trás e vai ver que teve tantos relacionamentos, tantos casamentos, não ficou com nenhum. E aí, como é que faz? Então, a conciliação conjugal é possível, ok? Então, procure a reconciliação. Caso não haja reconciliação, casos de violência, casos de estupro, casos, enfim, de traição, que você não consegue perdoar, não consegue lidar com isso, não sei, cada casal é que sabe e que entende, cada um sabe onde o calo aperta. Aí, nesse caso, você não é obrigado a viver com uma pessoa, e ser uma pessoa infeliz, enfim, mas faça isso com o caso pensado, não haja com o coração, com a emoção, porque você pode se arrepender depois, pense nas crianças, pense na família, tudo isso tem que ser valorizado. Se não der mais, não insista também em um relacionamento que não vai à frente, e ser uma pessoa infeliz para o resto da vida. Mas saiba que, caso você faça isso, as consequências serão certas. Não pense em você que vai terminar um relacionamento e que vai sair ileso disso. Não vai. Muitas pessoas desenvolvem depressão, os filhos desse casamento sempre sofrem, por mais que acham bonito na internet, por mais que acham bonito na novela, na TV, na vida real é completamente diferente. As crianças sofrem, os filhos sofrem, porque eles idealizam pais e mães vivendo juntos o resto da vida. Então, quando isso se quebra, quando esse sonho se deforma e eles acordam para a dura realidade, é um trauma, é um baque, muitos não se conseguem superar. Então, quando você vai fazer essas contas, verificar, não pense você que não terá cobrança, que você não pagará um preço. O preço de ter uma ex-esposa, o preço de ter um ex-marido, às vezes que vai trazer problema para você para um próximo relacionamento, e por aí vai uma série de coisas. Filhos de outro casamento, que você vai ter agora um outro relacionamento, vai trazer os filhos do relacionamento passado para os filhos. Gente, é uma confusão. Então, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se case, tenha sua família, viva com sua família, com a sua esposa, o resto da sua vida, tenha seus filhos com um só casamento. Esse é o desejo de Deus. Agora, nem sempre, infelizmente, o desejo de Deus é o desejo do homem. E acaba que o homem se envereda por outros caminhos. Então, é interessante você ter sobriedade para pensar, para analisar, para ver o que é bom, o que é certo, o que pode ser feito e fazer. Três, a união precisa estar no espírito. Nessa parte, a gente vai falar do espírito, que eu falei para vocês, que é aquilo que busca sentido para a vida. E esse espírito é aquilo que une o homem a Deus. Então, vamos pensar aqui nesse espírito, vamos pensar que não só o espírito, mas espiritual, mas também espiritual no sentido das coisas de Deus. Sempre pensando que o espírito liga também as coisas de outros espíritos também, espíritos imundos, espíritos baus. Tudo que é espírito pode se conectar com o nosso espírito. Mas nós vamos entender aqui que como se trata de uma família cristã, o espírito nosso se liga ao espírito de Deus. 3.1. Precisa estar conectado. O espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casados ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma, o prazer e o sentimento, sem a razão. O espírito é a parte também do pensamento. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte separe. Hoje, há muitos casamentos não integrais, não totais, mas parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. O espírito é a parte da razão também. Então, eles são racionais nesse sentido, e os espíritos estão ligados. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé, buscam e servem a Deus no mesmo espírito de propósito. Ou seja, se você está conectado com Deus e o outro também, nós estamos conectados em espírito. Deus passa a estar presente na vida do casal, e ele, estando no seto da união conjugal, não tem como dar errado, pois ele se responsabiliza e sua palavra dá o respaldo suficiente. 3.10 O que Deus uniu não separe o homem? Jesus deu essa instrução em Mateus 13, 3.9. Os que separam, por causa da dureza do coração, falta de compreensão e perdão. A ordenança para não se separar é até que a morte se separe. Então, aqui vai falar sobre Deus uniu, a gente mantém. Não é isso? 3.3 A presença de Deus enche o espírito. E aí vem o Espírito Santo, que é um casal que ora junto, que busca. Quando eu falo ora junto, não é aquele casal que eu falei que tem que orar no mesmo momento, no mesmo lugar. Ora junto porque oram, estão em oração, estão buscando a Deus, tem o mesmo propósito, tem o mesmo sentido de vida união espiritual. Então, eles estão juntos, estão conectados em espírito. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Então, a presença de Deus se manifesta muito grande, muito forte nesse casal. E através desse casal, a mente é cuidada pela presença do Espírito Santo. Mas é necessário, se faz, ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão ou fazer algum projeto sem consultar ou falar com ele. O que torna o casamento do cristão diferente do demais é a presença de Deus. Mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Por isso, vemos a diferença que faz no lar quando o homem teme o Senhor e entra nos seus caminhos. Então, essa união também, ela é material, corpo, ela é mental, no caso das emoções, que é a alma, e ela é também espiritual, ou seja, a parte é espírito dele. E esse espírito aqui, para o autor, é mais do que também a conexão do homem é Deus, mas também a questão da razão também. Porque muitos teóricos dividem o corpo físico, a alma, emoções, o espírito e a razão. Então, o pensamento, no caso. Então, essa conjunção, ela tem que ser total. Que nós possamos ser sempre assim, que eu e você consigamos, nossas famílias consigam estar nesse propósito, estar vinculadas nesse momento, a esse pensamento e que nós possamos cada vez mais estar com as nossas famílias fortalecidas e os casamentos cada vez mais fortes. Quando nós fazemos isso, nós temos famílias fortalecidas, casamentos mais fortalecidos, porque estão unidos no corpo, na alma e no espírito. E isso é muito bom quando nós conseguimos desenvolver isso, quando nós conseguimos fazer essa união. Conclusão, não podemos... Não podemos renunciar aquilo que Deus fez. As coordenadas foram dos próprios Criadores. Se não fosse possível, então ele não teria declarado em sua palavra. E serão dois em uma só carne. Essa união conjugal é um processo que acontece e se concretiza ao longo do tempo. Ou seja, não é algo acabado. Cada vez mais juntos, cada vez mais tempo de casado, mais essa conexão vai se dando, vai se aperfeiçoando, vai se amalgomando, vai se juntando, a ponto de você entender que onde está um está outro, não dá para mais se separar, que está tudo junto e misturado. Bom, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, se você me escolher uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz! Meu besta! Tchau! 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 Amém. Amém.